Um mentiroso, quando apanhado em flagrante, continua mentindo. Isso porque ele acha que as pessoas admiram a sua capacidade de falsear a realidade e passa, ao mesmo tempo, a investir pesadamente contra aqueles que falam a verdade sobre ele. É o caso de Lula. Apesar da idade avançada e do cargo que supostamente ocupa, ele não sabe ficar um dia sem mentir. A mais recente dele, teríamos no Brasil 700 milhões de vítimas da covid. Destas, 300 milhões teriam morrido por culpa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não esquece Bolsonaro. É como se tivesse passado um furacão nesse país e tivesse destruído. Ou seja, só para a gente ter ideia da desgraça que esse país foi submetido, dos 700 milhões de brasileiros que morreram da covid, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade de respeitar a ciência, a medicina e respeitar o povo que precisava tomar vacina. É claro que a fala desastrada do boquirroto de Garanhuns logo caiu na grande rede e virou piada entre os internautas. Marta Tájera de Teresina ironizou o suposto presidente. Ela disse, absurdo, eu morri e nem sabia. A deputada federal Carla Zambelli, de São Paulo, protestou. Segundo ela, o Brasil tem 213,3 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE. E questiona, quem tem o consórcio na mão, mente, zomba e não passa por checagem que desmente essa fake news. O advogado James Araújo, de Fortaleza, no Ceará, comentou, Dilma ensina matemática para esse aí, porque ele só sabe subtrair. André Luiz Marçal enfatiza, Luiz Inácio Lelé da Silva. E os comentários seguem sempre na mesma linha. Lula virou a grande piada nacional e, logicamente, que não apenas por causa disso. Enquanto isso, o ex-presidente Bolsonaro anuncia providências. Ele afirma que vai ingressar com duas ações contra a assombração petista. Bolsonaro afirma que está sendo continuamente agredido em sua honra e que a justiça precisa dar um freio nesses absurdos de Lula. Segundo ele, a perseguição brutal de que está sendo vítima tem apenas uma finalidade, que é prejudicar seu desempenho político e sua provável candidatura presidencial em 2026. Bolsonaro está ativo na coordenação nacional do PL durante o pleito municipal do ano que vem. Estará, portanto. Mas vamos ao que ele disse. Sexta-feira, 12 de maio. Na próxima semana, entrarei com duas ações contra Luiz Inácio Lula da Silva. Uma criminal e uma civil. Primeiro, ele diz que das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões, a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra, diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. São absurdos. Ele não pode continuar falando mentiras à vontade, não ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte e tenho certeza que a justiça fará a sua. Boa noite a todos. Tudo isso que acabamos de ver mostra que Lula e o PT não respeitam ninguém. Não respeitam a verdade. E falam sobre combate às fake news apenas como retórica. Basta ver a interpretação que se deu a um outro episódio na Câmara dos Deputados. O deputado Márcio Frias tomou o celular do anão de Jardim Guga Noblar, um infiltrado petista na imprensa brasileira. E na grande rede, o energúmeno André Janones, que é deputado federal, imagine você, tratou de semear mentiras, disse que o pseudo-comunicador tinha levado um murro de frias e que o deputado estava prestes a ser caçado por isso. Interessante que ele escreveu caçado com cedilha, além da mentira, né? Quando deveria ser com dois S's. Ou seja, o petista e seus sectários, além de muito mentirosos, são também extremamente burros e ignorantes. E mais ainda, quem os acompanha cegamente, sem sombra de dúvida. Tony Rodrigues, Além da Notícia.